É só por isso mesmo? É por isso. A gente não te parece que não ia acontecer nada. Por que você quer que aconteça? Falta que você tá aqui falando. 1, 2, 3 e... Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escrível e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escrível. Galera, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje é o seguinte, Vinícius não tá aqui. Por quê? Porque hoje a trollagem é com o Vinícius e com a Thay, que é o seguinte. Como vocês viram pelo título, eu vou trancar eles dois no quarto, sozinhos. E vamos ver o que rola, o que acontece, o que eles vão fazer. Será que o quê? Vai rolar um beijo? Não sei. Será que eles vão conversar bastante? Não sei. Acompanhe nesse vídeo aqui o que pode acontecer. Eu vou esconder uma câmera no quarto dela ou dele. Ainda não sei qual que eu posso esconder. Mas eu vou esconder, vou pegar a chave, sair correndo, trancar. Pra ver o que vai acontecer. Deixar eles um tempinho lá dentro pra ver o que pode acontecer. Entendeu? Então, se você já gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. E é isso. Vambora. Vou tentar esconder a câmera em algum lugar. Aí, seguinte, seguinte. Eu vou trancar o Vinícius e a Thay num quarto, sozinhos. Gente, na minha opinião, a gente tá rolando um clima, entendeu? Eu quero muito saber o que vai acontecer, como é que vai articular essa situação dos dois trancados num quarto sozinhos. Olha, como vocês viram nos outros vídeos, já tá rolando um clima entre eles dois. Eles fizeram até uma trollagem com a galera, falando que eles estavam namorando. Sabe o que eu acho que tinha que acontecer? Uma câmera escondida lá dentro daquele quarto. Vamos colocar, vou colocar uma câmera escondida no quarto e vou chamar eles dois pra lá pra, tipo, sei lá, conversar, falar alguma coisa e, pum, eu saio correndo e tranco eles lá no quarto. Acho que vai dar bom. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai articular. Vamos ver, vamos ver. Acompanha aí, acompanha aí. Ai, ai, se liga. Oxi. O quê? Ó, vou chamar o Vinícius e a Thay e eu vou trancar eles no quarto sozinhos. Eita. Se liga, se liga. Vamos ver o que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer? Ah, eu acho que vai dar namoro, como diz Rodrigo Parque. Será? Eu só não sei ainda qual quarto, eu vou esconder a câmera, mas eu acho que vai dar muito bom, cara. Eu acho que vai dar. Acho que pode dar uma boa. Eu acho que vai render bastante, entendeu? Acho que vai rolar um negócio bom ali, então... Bora, 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 bora. Gostei, gostei. Deixa eu só... Aí, Pablo, saca só. Vamos lá. Vou esconder. Ele tá escovando o dente aí, ó. Terminando. Terminando, terminando. Ó, vou esconder uma câmera num quarto e vou trancar o Vinícius e a Thay nele. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Eu quero ver essa ação aí, essa cena. Vai dar namoro, filho. Eu tô falando. Vai dar namoro. Ele já tomou o casalzinho já aqui, desde quando a gente já chegou. Eles já tão falando pra caramba, conversando. Eles gravaram até um vídeo pedindo outro namoro. Tem que ver, ó. Depois acompanha aí os stories dos irmãos Escriber, o TikTok dos irmãos Escriber. Vocês vão ver, eles dois tão morrendo. Tão cheio de lovezinho, né? Cheio de lovezinho. A casa já sabe que os dois vão ser o casal da casa, filho. É isso. Se não tem o casal, vai ser eles dois. É isso. Então, vou esconder a câmera agora, hein? Fica ligado. Vou lá, me chama. Vou lá, vou chamar, vou chamar. Aí, galera. Seguinte, já escondi a câmera aqui no quarto. Deixei ali posicionada em cima do móvel ali. Tem que dar um jeito de eles não verem. Seguinte, aqui no quarto tem a porta normal e a porta aqui da varanda. Eu vou botar a chave da varanda. Esconde-lhe em algum lugar, sem eles perceberem. Vou esconder, acho que é aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Bem no travesseiro, pra eles não verem. E a outra, eu vou trancar eles aqui dentro. Seguinte, eu quero ver eles procurando a chave, tentando sair. Ou se eles vão conversar, vão trocar alguma ideia. Porque eles não sabem o que tá gravando. Então, eu quero ver o que vai acontecer nesse vídeo. Mas antes, lagartina, inscreve aqui no canal. Deixa o like, compartilha esse vídeo aí pra todos os seus amigos. Vamos chegar ao 900 mil. E é isso, vambora pra trollagem. Vou só esperar que o Vinícius chegar com a Thay. Vou chamar eles pra gravar, vou ver algum tema de vídeo maneiro. E vou trancar eles aqui dentro. Então, vem comigo, vem comigo. Ô, Vinícius. Oi. Thay, chega aí. Fala aí. Vamos gravar aquele vídeo. Aquele vídeo. O que é mesmo? Ô. O vídeo daquele lá. A gente tava querendo gravar. Tá aqui, dois garotos, a gente. Agora? Agora? Agora. A gente vai jantar agora, eu acho. Tirar depois. Tá bom. Só vou... Vou chamar o pessoal pra ver se eles querem gravar agora ou depois. Tá bom. Tá bom. Tá? Não. Quer eu mandar você lá embaixo? Não, vai dar um carregador. Sim, manda mim. Carrega ele só no viso. Tá bom. Legal. Ô. O que que você tá fazendo, Gabriel? Que ódio. Que ódio. Que ódio, eu sabia. Eu sabia que ele tava querendo alguma coisa. Ô, Gabriel, tá de sacanagem, cara? Ô, Gabriel. Trancou a gente aqui. Não trancou, não. Trancou. Sabe, Gabriel? Ele tá aqui ainda, safado. Eu tô vendo. Ô, Gabriel. O que que você quer da gente, meu anjo? Vem cá, esse aqui. Ô, Gabriel. Não, você conhece o irmão. O que que ele quer? Fala a verdade. Olha o que ele quer. Ele quer ver o que a gente vai vendo no quarto. O que ele vai ver mesmo? É. Não faz sentido. Talvez ele quer ouvir alguma coisa. Você tá aqui que ele quer ouvir alguma coisa? Ó. Ah, não sei o que que a gente fala. Eu nem tô acostumada. Tá aqui, eu tô vendo. Você tá com o meu? Tá. Enfim. Faz aí, quem você acha da sensação? Do nada, você. Tá bom. Já que a gente tá sempre fazendo, começar. Tá gostando de alguém? Fala pra mim, não vou contar pra ninguém. Vai ser. Vai ser isso. Ô, Gabriel. É isso que você quer estudar, Gabriel? Eu respondo. Ô, Gabriel. Tá aí. Você tem que ter quem te fale, cara. Eu sei. Começa aí, pô. Sei lá. Ah, por que esse tempo corrente aqui? A gente vem e brigou. A gente tem super de boa. Eu quero pra vocês se conhecerem melhor. Querendo se conhecerem melhor. Como assim, galera? Como assim, galera? Descreve na porta? Você não botou a gente nem no quarto, porque tem nenhuma televisão, pra gente se distrair. É, Taylor e Denise. É, Denise e Screamers. Então tá, bora, faz perguntas. Vamos supor. Faz perguntas pra te conhecer melhor. Tá. Vamos supor que a gente tá no nosso primeiro encontro. O que você me perguntaria? O que eu te perguntaria? Eu perguntaria qual é a sua pinda favorita. Tá. Eu gosto de distribuir uma nova pizza, lasanha. Tem falta, o Gabriel escuta, né? Tem nem escreveu. Ah, tá. Tem que articular. É. Tá. O que você gosta de uma menina, assim? O que eu gosto de uma menina? É. Sim, seu. Óbvio. Sim, seu. Eu gosto. Eu gosto muito do seu jeito, tá ligado? Mas não é menina, não fale de mim. Não, mas eu tô muito feliz. Mas é, mas é, tipo, como eu posso falar, descontraída, negra e... Não sei. Eu gostei por casa, tipo. Tá ligado? Muito engraçado. Tietchan, qual o seu pensamento que você tinha de mim antes, antes de me conhecer? Não sei, eu tava preocupada. Quem eu ia gostar mais? Tá, preocupada? Tá, não sei se... E quem você gostou mais? Viu, Gabriel? Não, eu não vou falar isso. Ó, depois que ele me mexe no quarto, né? Ai, eu prefiro o Vinícius. Ou o Gabriel, você abre a porta. Ai, tô com desce. Olha esse pensamento antes de a gente ir pra casa. Cara, eu achei que vocês eram muito nós de vocês, sabe? Não iria conversar muito. Achei que a gente não iria conversar muito? Não, não. Achei que vocês eram muito chatinhos. Nossa, nossa. Não me toca, não me toca. Que visão errada que você tinha de mim, cara. Que visão errada. Isso é um absurdo. Tá, o que a gente vai fazer? Ô, Gabriel, o que você quer que a gente faça real? Eu não vou ficar aí. Realmente, deixa eu... Realmente, deixa eu ir sozinha aqui. Tá, o que você quer fazer, então? O que eu quero fazer? E faz o experimento. E faz o experimento. E faz o experimento. Ai, que chato. Tô com vergonha. Não, eu acho que fala aí. Você não tinha esse pensamento nosso. Mas passou esse pensamento? Sim, eu adorei vocês. Verdade. Gostou mesmo? Sim. Pelo menos ar-condicionado aqui. Sério, não tem você. Ah? A mim não. Falou muito forte. Falou muito forte. Falou muito forte. Gostei bastante. Gostei bastante. É. Qual foi a melhor edição? Qual foi a melhor edição? Qual foi a melhor edição? Essa ou a próxima? Ou a outra? Ou a outra? Que eu sou nova. Não, essa. Mas não é por causa de você, gente. Ah, gosta? Não é por causa de você. É porque minha amiga tá aqui. Tem várias pessoas. Ah, entendi. Só por isso, não? Só por isso. Gente, não te parece que não vai acontecer nada. Por que você quer que aconteça? Falou. Você tá aqui falando. Não, você que tá falando. Só tô jogando. Gente, se ele estiver ajudando com tudo isso. Ai, você já não vai. Espera lá. Ah. Ah. Ele baixa da porta e sai. Você é quando você pega a porta? Gente, eu não sei. Eu não sei mais o que ele quer que a gente faça aqui. Realmente. Amigo, a gente já conversou sobre tudo. Sério. Você quer que a gente dê um beijinho? Você quer que a gente dê um beijo, Gabriel? Gabriel, o que você quer que a gente faça, cara? O que você quer que a gente faça? Dá um beijinho nele, se você der a gente sair. Bota a trancar. Não, pra que trancar. Não, pra que trancar. Para de trancar. Pra que trancar. Pra que trancar. O que você quer que a gente faça? O que você quer que a gente conversar? Eu perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela o que que a gente ia... Qual era o pensamento dela antes de a gente ir pra cá. Nossa. Ela falou que a gente... O que você quer saber sobre tudo também? A gente não pode ter a nossa conversa vítima. Bom, falam-se o seguinte. Eu não sei que a conversa que vocês tiveram. Mas... A galera toda aqui sabe, filho. Calma aí. A galera toda aqui sabe do que vocês conversaram. Ainda bem que eu não falei besteira, meu irmão. Feliz. Por que você? A gente ficou quieto. Nada, nada, nada. Nada, nada. Você só malandrou, né? Você que fala de negócio. Isso, mano. Gente. Começa a gravar o negócio aqui. Mas serviu, serviu pra saber o que que ele gostava de mim. E o que que você gostava? Ué, tem que assistir o vídeo que você não gravou? Vou assistir. É, assiste agora. É isso aí. Vou assistir o vídeo. Ó, essas trollagens que o Gabriel não tá fazendo comigo, não vai ficar por isso. Gente, a gente tem que fazer um com ele. A gente só tá... A gente tá falando a gente. É, eu sou o rei das trollagens. Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Mas é o seguinte. Se você gostou dessa trollagem, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se você gostou de... Como? Ver eles conversando, trocando uma ideia. Já deixa o like aqui embaixo. Ficou muito bom. Gostei muito de gravar esse vídeo. Ah, você amou, né? Você amou. Você é a única parte que foi só trancar. Gostei. Trancou a gente aqui dentro, cara. Que isso. Gostei muito de gravar esse vídeo. E é isso. Um beijo pra todo mundo aí. Beijo. Beijo, gente. Tamo junto. Ficou bom. E não vai ter volta porque eles não sabem. Eu sou... Ah, tá bom. Sou o rei. Tá bom. E é isso, galera. Beijo pra todo mundo. Tamo junto. Tá nóis. Valeu, falou. Uou. Tchau.